FNR! Saia do aluguel agora! Casas a partir de 50 mil com parcelas de 335 reais mensais. Condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Trinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços no mercado. Mega Antares, novidades, praça Presidente Média. Amigos do Boca de Zero Nove, estamos aqui no Complexo Telegacias do bairro do Jomafa, em Feira de Santana. A senhora Gabriela Rego encontra-se desaparecida até o momento. Vamos conversar agora com o delegado João Rodrigo Zum, da Primeira Delegacia de Polícia. É um mistério em torno do desaparecimento da Gabriela Jardim Rego Peixoto, 35 anos, ela está desaparecida. Apenas a polícia encontrou o carro dela, uma HRV, de cor vermelha. A Gabriela é essa que aparece na tela, esse carro é o carro dela que foi encontrado. Dentro desse carro foi encontrado um celular, um iPhone e também pertences da vítima, que dá a entender que ela sumiu misteriosamente. Ela não levou os pertences, acabou sendo encontrado os pertences justamente com o carro dela. Em que localidade? Doutor Rodrigo Zum, João Rodrigo Zum, Delegado de Polícia, Primeira Delegacia de Polícia de Santana. Doutor, o senhor passa a investigar esse caso. Como andam as investigações em torno do paradeiro dessa senhora? A equipe aqui da Primeira Delegacia, sob o comando do doutor Claudine, tomou conhecimento desse fato. Soubemos que após uma discussão ocorrida entre a senhora Gabriela e seu marido, que é um médico aqui na cidade, o veículo dela foi abandonado em um posto de gasolina e posteriormente eles embarcaram num veículo pertencente ao marido. Depois daí não se viu mais Gabriela. Então, ao tomarmos conhecimento, iniciamos as investigações coetivas de testemunhas, com análise de imagens de câmeras de segurança, lançando mão de outras medidas investigativas. E até o presente momento não encontramos Gabriela. Hoje tivemos a informação em um local que dá acesso à cidade de Santanópolis de um possível cadáver. Fomos até o local, fizemos todas as buscas, se constatou que na verdade não se tratava de um cadáver e o trabalho continuou. Doutor, ela é casada, essa mulher? A Gabriela Jardim Rego, peixou 35 anos? É, ela vivia maritalmente com um médico, né? Esse médico, ele é natural do Acre, é natural da cidade de Rio Branco. E tudo indica que após o desaparecimento dela, também desapareceu o marido. No entanto, nós já verificamos que ele, de fato, está vivo e se encontra no estado de origem dele. Então, estamos trabalhando no sentido de colher elementos para chegar à verdade real dos fatos. Se, de fato, Gabriela está desaparecida ou se aconteceu alguma outra coisa. Portanto, o nome dele, o Zé Antônio Marcos Rego Costa, ele é médico aqui em Feira de Santana, também atende na cidade de Santanópolis. Não se encontra em Feira de Santana, se encontra no Acre, doutor, ele? E quem prestou queixa ao desaparecimento dela? É, nós, na verdade, ele não é médico em Feira. Ele trabalha em cidades do entorno de Feira. Ele tem a residência em Feira. Na verdade, o pai da filha dela, da filha da vítima, ela teve um relacionamento anterior e no instante em que tomou conhecimento do desaparecimento, a filha, que é de menor, entrou em contato com o pai e o pai acionou a polícia. Eles moram. Onde é que o casal residia aqui em Feira ou reside em Feira? Num condomínio aqui na cidade, numa região de muitos condomínios, né? Nós já, evidentemente, estivemos nos locais e não encontramos ninguém. Mas alguém disse como era a vida desses dois? Tudo indica, até o presente momento, que o atrito se deu pouco antes do desaparecimento dela. Eles realmente discutiram, tiveram uma briga dentro do posto de gasolina. Com relação à vida pregressa do casal, nós não temos nada de desabonir até o momento. O médico Antônio Marcos Rego Costa, já que ele se encontra no Acre, ele seria o principal suspeito do desaparecimento da esposa dele, a Gabriela? É o seguinte, nós estamos confirmando essa versão que ele está no Acre. Há uma possibilidade realmente muito grande. O fato é que, após o desaparecimento da esposa, ele também desapareceu. E, obviamente, pelo fato de ter sido a última pessoa que teve contato, pelo fato de ter tido um atrito, atrito esse devidamente comprovado, por meio de testemunhas, por meio de imagens, de sistema de câmera, é, de fato, a investigação caminha no sentido da necessidade do encontro desse médico. Doutor, quem estiver assistindo agora a Band, o Brasil Gente, na Bahia e Sergipe, tiver informações sobre o paradeiro da Gabriela Jardim Rego Peixoto, bem como do Antônio Marcos Rego Costa, o que fazer, doutor? De imediato, entrar em contato aqui com a primeira delegacia de Guia de Santana, toda e qualquer informação ela será checada, da mesma forma que hoje tivemos essa informação e fomos checar no local. Então, é importante que nos traga informações, não só pessoas que têm informação, mas pessoas também que, de repente, conviviam com o casal e possam ter detalhes interessantes para trazer a luz nas investigações. Trocão lubrificantes na Presidente Doutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard.